Música Música O dia amanheceu comigo Eu fui a porta e sorrindo Música 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 O dia inteiro te oferro, te busco, te caço Boa noite, comadre! Música Mas é meu sonho de noite, te beijo, te abuso Música Porque os sonhos são meus, ninguém rouba nem tiras Música Melhor sonhar na verdade, que amar na mentira Música Música Ainda ontem, chorei de saudade Música 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 Mais que fazer, essa dor que me bate Música 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 Música